E aí rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Olha aí pessoal, essas motos aí é do Leilão Fritas, né? É uma motos recuperada de financiamento, a maioria delas são do Porto Santander E é 2021, 2022, as motos sem novas, tá? Essas motos pessoal, é só pegar, transcribir, tá? E rodar, muitas delas, o documento já tá pronto pra você Pegar essa aí, com ela, sem nenhum problema pessoal, tá? A dúvida das pessoas é, essas motos são documentadas, Essas motos não são novas, porque são novas pessoal Com nada de financiamento, tranquilo Então essa XRM, mesmo, 300, aí tá nova, nova, nova Zerada pessoal, tá? Aí, que foi a Leilão, né? E foi também muito forte, mas é uma mais nova que a outra que já E aí, que foi a Leilão Fritas, 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 que foi